No vídeo de hoje aconteceu uma coisa surreal Novas pessoas apareceram no Minecraft Utopia E cada uma contava uma história diferente Sendo de onde ela veio ou o que ela faz Mas bom, já que hoje vai ser um dia insano Vamos ver o vídeo até o final que tá muito bom Então se inscreve e deixa o gostei Bom dia gente, tudo bom? Hoje não vou fazer nenhuma gracinha aqui no começo Por causa que hoje aconteceu muita coisa Pelo amor de Deus, tem até gente nova na cidade Bom, eu acho que... Digamos que a melhor forma de começar o dia de hoje É falando pra se inscreve e deixa o gostei Lajota vai começar a postar dois vídeos por dia E só depende de vocês que vão me apoiar nessa jornada Por favor, me apoia, manda o Lajota Porque hoje eu preciso falar com o Pedrux Na realidade, o Pedrux todo dia tá aparecendo pra falar comigo alguma coisa Então, já que eu precisava falar com o Pedrux Eu sabia que ele ia aparecer Eu decidi esperar ele E foi mais ou menos assim Ah, tava à sua espera, Pedrux Tudo bem com você? E aí, LG, eu queria perguntar pra você Cadê meu avião? E aí, Pedrux, tudo bem? Eu queria perguntar pra você Cadê a máquina de comida do posto? LG, eu terminei o seu apartamento Vem cá Ô, louco, mano Essa notícia é boa Vamos lá, vamos lá E a gente só vê nos problemas Tem que começar a ver o lado bom das coisas, né, Pedrux Pois é, mas Cara, agora que eu percebi A sua ponte é feita de fogueira É, mas é apagada E se alguém chegar aqui E só começar a acender tudo? Não, mas não, não, não Não, não Volta em mim aqui, ó, Pedrux Não vai rolar essa não, mano Calma lá Tá, só fala Sua casa é facilmente trollada Pedrux, ó Vem cá, tem um atalho Tem o caminho dos crias Nossa, você fez um atalho muito massa no seu posto Inteligente, né, inteligente, né Você é o Inteligências, cara Mano, por sinal, estavam protestando contra mim ontem E já pararam, ó Sumiu ali Mas ficou terreno Ah, tinha protesto aqui? Mano, tinha umas 10 pessoas aqui, mano Eu acho que alguém pagou pra nós aparecer E naquela hora, naquela hora tinha um terreno aqui só Mas não tinha protestante, não Manifestante É, pois é Eu acho que alguém pagou pra essas pessoas aparecer É mesmo? Quem será? Pedrux, qual que era o que eu comprei mesmo? Eu acho que é um roxo, né Ah, você acha mesmo? Ó, eu quero que você fale Que você vai gostar do apartamento Independente de tudo Mano, eu deixei claro pra você Eu te paguei e falei Eu quero uma decoração make a trefe Make a trefe Se tu não entregar um bagulho make a trefe Eu vou querer meu dinheiro de volta Foi make a trefe Que olha, pode colocar aqui a senha E pode passar Esse aqui é o seu novo APL Tá perfeito Eu amo Não, foi que eu te bati foi fogueira Eu amei Mano, tem um Então, olha só O que é isso? Tudo explicado aqui, ó Decorações roxas Cadeira Tinha essa cadeira aqui, ó Ela não senta Aí eu peguei a outra Essa cadeira não funciona Não dá pra sentar Não, essa aqui eu consigo aqui, ó Essa aqui dá pra você sentar, ó As duas dá pra sentar Com a imaginação dá pra fazer o que você quiser Essas aqui só dá de ladinho Coloquei duas cadeiras que não dá pra sentar Mas são roxas, então são bonitos E tem personagens favoritos Seus roxos, ó Tem essa aqui do Pony Tem o Pony Tem o Thanos roxo Tem um carro Tem um cara roxo Tem um cara Pra você aqui roxo Tem até um planeta roxo Tem bastante luz, né? Eu gostei Aí eu falei assim, ah, mano Essa aqui é a sala, né? Então a gente tem que dividir os cômodos Cortina Se você ver aqui do lado também Mais coisas, ó Personagens do Five Nights at Freddy's roxo Ah, é do Five Nights? Boa, roxo Tem um feijão roxo Esse aqui é sua roupa roxa Esse aqui é como você é normalmente Foi uma fanart que você fez pra mim? Esse aqui é sua, é você Ah, é eu? Caraca, minha barba cresceu Gostei É como você é normalmente, ó Você viste de roxo, roxo, roxo E tem uma cama E tem uma cama Com blocos magenta Porque os blocos estão meio feios Mas aqui, ó Uma seta pra você dormir aqui Hum, pra você pedir a cama, né? Não existe um mundo que eu não tenha amado Esse quarto de hotel aqui, mano Cara Então tá fechado, tá entregue Eu amei, mano Eu só queria ver se tem como Depois de uma possível modificação Se colocar uma flor roxa Nossa, é verdade, né? Eu vou tentar procurar com cor roxa E pelas explorações desse mundo E também eu vou trocar sua senha aqui agorinha Ah, não, beleza, mano Minha senha é 002, né? Eu queria que você colocasse uma senha Bem, bem complicada, sabe? Depois eu vou quebrar isso aqui Aí eu vou dar os três deles Pra você refazer aqui, tá? Uh, perfeito Não, ô, ô, Pedro Onde que é o banheiro? Ah, o banheiro tá aqui, ó Bem aqui no canto O banheiro pra todos Ah, dá licença Ah, legal Ah, tem uma pia pra lavar a mão aqui Tem uma outra pia Não fica olhando muito Não fica olhando muito Não fica olhando muito Por que tem duas pias? Tem não é a pia É que um é uma coisa e outra coisa Tá bom, tá bom Bom, Pedro Eu amei, cara Muito obrigado, tá bom? Pode crer Agora só quero o meu avião Que você tá prometer Há uma semana Ah, e cadê a minha Nessa aqui lá no posto Pra vender carninha? Não, eu pedi o avião primeiro Eu já entreguei o hotel Eu quero que você Precisa que você me entregue outra coisa Mano, eu falei pra você Que era até amanhã Amanhã Tá de noite ainda, não é amanhã? Tá bom, vou ficar esperado sentando aqui Tá, até amanhã Tá, até amanhã A partir de amanhã Não, a partir de hoje Tá, tchau Mano, bom demais Que a gente tem um quarto de hotel Agora graças ao Pedro Só que ainda falta uma coisa Eu entregar o avião dele E também Eu mostrar uma coisa Que aconteceu ontem Uma coisa preocupante Bom, eu acho que eu não tenho Acho que é mais fácil Até mostrar pra vocês Do que explicar Mano do céu Pedro que ainda não trouxe A máquina de comida da loja Mas tá tranquilo Mano, é de noite E ainda estão fazendo protesto ali Mano, eles não param De fazer o protesto, mano Tá deixando de bater Onde eu... O que que eu tô fazendo aqui? Eu vou roubar meu posto Ah, não Ah, não Carioca Proteção é você quem faz Vem com a gente Biel, entra Cal agora Oi, LG Tudo bom? Tudo O que é isso? Cara, então Eu tava passando por aqui E encontrei isso aqui Achei estranho também, cara Que negócio doido, né, velho? Biel, o nome dele é Carioca E você é o único Carioca E tem um fuzil igual Nas suas costas LG, eu não tenho nada a ver com isso não Biel, eu vou te denunciar Calma, 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 LG Calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Deixa eu te explicar, tá? Você é a única pessoa que sabe Então, LG, vem cá comigo Eu vou te mostrar o negócio aqui Vem cá, vem cá comigo aqui Mano, não é armadilha Meu Deus do céu E esses crudo de dragão? Cara, isso aqui é pra representar o poder que isso aqui pode te dar, entendeu, LG? Você, não sei se você percebeu, mas tem manifestantes lá fora Tem gente lá fora contra você, tá? O que que tem? Tem gente lá fora contra você E você pode se armar com isso aqui, cara Você pode se tornar super poderoso Tem uma sniper Tem uma arma pra matar zumbi aqui Cara, tem tudo que você precisa pra se proteger aqui, LG Você sabe disso Biel, isso não tá certo, cara Pra você aceitar isso aqui Mano, me explica onde a lógica na sua cabeça faz Tio, tem manifestante lá fora e eu tenho que ter uma arma Qual que é o sentido disso? Sim, pra proteção Você não vai atirar em ninguém, entendeu Mas você vai ter uma proteção Por exemplo, eu ando com isso aqui na mão Ninguém vai chegar perto de mim, entendeu? Cara, não quero me envolver com esse tipo de coisa, cara Eu acho essa loja errada E eu não sou a favor Mano, cadê a escritura do terreno daqui? Isso aqui é provado, mano Calma, calma, calma Você vai ver aqui, ó Você vai ver que é um negócio legal Eu faço até um descontão pra você Que você tá precisando aí, cara Entendeu? Olha só que legal isso aqui Olha isso aqui na minha mão Esse é bom pra matar zumbi Mas pessoa não, mano Olha isso aqui, olha isso aí, olha isso aí Olha aí, olha aí Não, 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 não Olha que legal Não, não, eu não quero esse negócio, não, cara Não, Bial É o seguinte, me escuta Eu não quero isso Eu não apoio isso E, mano Se você quer fazer isso Você deveria ter alguma autorização, cara Eu não apoio esse negócio, mano Coma aí, coma aí, coma aí Vem cá Só deixa eu te falar um negócio pra você rapidinho E o que você acha Se eu te apoiar pra prefeito Você apoia aqui minha loja Eu faço isso Eu não faço esse tipo de coisa, não, cara A gente tá me acusando de coisa feia Que eu não tô envolvido, mano E eu, cara Eu quero bem da cidade de verdade Eu não quero ganhar sujo, mano Então, foi mal, Bial Foi mal, cara Eu sei, né, Gia Mas, vovó, cara Deixa eu passar isso aqui Depois a gente resolve isso Mano, eu vou te dar dois dias Pra você legalizar essa loja Se ela não for legalizada de verdade, mano Eu vou te denunciar Tá, tá Você tá certo, Gia Mas, calma Me dá esse tempinho, tá bom? Tá, tô de olho Tá, agora que eu falei pra vocês Todas essas loucuras que aconteceu Finalmente eu posso começar o meu dia Então, vamos seguir em frente E é isso, gente Peraí, o quê? Oi Ah, mano, de novo, não Oi Alô Ô, acorda Ai Ai, meu Deus Opa E aí Oi Meu caro senhor Tudo bom? Por que você tá olhando pro teto da minha casa? Eu não consigo te explicar o que tá acontecendo Mas, é... Essa é a sua casa? É, é a minha casa De que mais isso é? Aliás, quem é você? Qual é o seu nome? Mano, eu sou o Night Muito prazer em conhecer Quem é você? Ah, Night? Tá Ah, hum... Oi, prazer O meu nome é LG LG? Peraí, cara A gente já não se conhece? Sei lá Você tá com essa máscara aí Como que eu posso saber? Eu tenho quase certeza que a gente se conhece Mas, tá Deixa eu te dar um contexto É, digamos assim que Eu só caí nesse lugar E eu tô perdido Não tô sabendo nada do que tá acontecendo E eu só vim parar aqui Ah... Que lugar é esse? Que que é isso? Meu Deus Tá, calma Você quer dizer então Que você veio parar na frente da minha casa Do nada? Não, na verdade Eu parei um pouquinho ali Mais atrás Num campo que tinha até uns círculos No matagal assim E andei reto E encontrei É, um castelo um pouco mais ali pra frente E o seu castelo aqui Inclusive, muito bonito por sinal Parabéns Você é namorador da cidade de Utopia? Aliás, essa é a cidade de Utopia Utopia? Que que é Utopia? Essa aqui basicamente é uma cidade, mano E aqui é o meu terreno Ah, beleza Pera, eu sou a primeira pessoa estranha Que você tá vendo aqui no dia de hoje? No dia de hoje é Mas normalmente não Sempre tem pessoa estranha por aí Tá, então Você não viu por acaso Um cara que ele tá com um casaco Um boné preto Andando por aí, né? Ou um cara com uma roupa verde De, sei lá Uma roupa verde Com boné e roupa verde Ninguém Tá, pera Vamos se preocupar com você Acho que você não tá muito bem, né? É, você quer que eu Você precisa de comida? Precisa de alguma coisa? Cara, eu tô precisando Eu tô passando um pouquinho de fome Você consegue me ajudar? Eu não sei muito bem o que eu tenho Então entra aqui em casa Não liga a bagunça Que eu tô fazendo ela ainda, tá? Por licença Cara, que coisa linda Que que é isso? É uma forja Eu derreto minérios E faço eles serem mais eficientes aqui Tá, diferente Muito diferente do lugar que eu vim Tá, vem cá Vem pra minha Antiga sala de baús Que agora é a sala dos meus pinguins Daí você vai entender Pinguins? Por que que tem pinguins? Pera É nosso pinguinzinho Cara, que bonito Eu nunca vi criatura assim antes Pera, você gostou deles então, né? Eu gostei Achei muito maneiro Tá, bom, bom Também era uma pessoa De outro lugar Meu Deus do céu Tá, ok Deixa eu ver aqui no meu sistema Se eu tenho alguma coisa pra você comer Sistema Beleza Cara, digamos que eu não tenho muita comida Porque eu fico comprando de uma loja Mas acho que isso vai te ajudar Pro seu começo Nossa, cara Com certeza é o suficiente Eu tô morrendo de fome Mas o que que é utopia? O que que é essa cidade? O que que é esse mundo? Meu Deus Tem muita coisa pra falar Quer saber? Vamos pra cidade Que acho que lá Eu vou conseguir te explicar tudo bem melhor Beleza Bom, primeiro de tudo É que a minha casa É da parte da cidade Mas não necessariamente da cidade Digamos que antigamente Tinha um círculo enorme aqui Que demarcava onde era da cidade E, bom A minha casa foi de graça Eu simplesmente levantei ela Com as minhas próprias mãos Mas tudo que tá dentro da cidade Você tem que comprar uma escritura Porque senão É uma construção ilegal E automaticamente Você é multado em dinheiros Você tem dinheiro, né? Dinheiro? Seria o que? Diamante? Ouro? Ferro? Não, literalmente uma carteira Que? Com o dinheiro Dinheiro de verdade Eu não faço a mínima ideia Do que seja isso Dinheiro? Tem dinheiro de vários valores Esse é tipo um conto basicamente Por aí vai Certo Tá, eu nunca vi isso antes Cara, eu sei que é completamente estranho Mas eu quero só compreender O que que é isso Tá, então tudo aqui nesse mundo Na teoria Você compra com dinheiro Ou só o terreno Não, tem mais coisinha Tá, vem cá Vamos sair Ó, a partir dessa árvore Que a gente vai passar É propriedade da cidade Já deixa de ser minha casa Mas ele, como você pode ver Tem meia ponte Então eles deixam Eles dão umas brechinhas Mas é pequeno, tá ligado? E o que que é isso aqui? Ah, isso aqui? É Então, rolou muita coisa E basicamente Eles estão abrindo as eleições Pra finalmente ter um prefeito na cidade E eu tô concorrendo Eu queria muito ser prefeito Tá ligado? Ah, maneiro Então, eu fiz algumas coisinhas Pela cidade E eu achei que era uma boa Eu me candidatar, tá ligado? Eu não sei se você vai ser considerado Um morador daqui Se você vai embora Se quer ficar como que é Mas se existir uma possibilidade Eu gostaria que você Cogitasse votar em mim Mas não vota em mim por votar Pensa bem antes, é claro Aliás, eu voto É um voto por pessoa Então pensa bem Primeiro eu gostaria de te conhecer E principalmente conhecer a cidade Então é aqui na frente? Então eu decidi Sair pela cidade E mostrar tudo pro Night Pra ele saber como funciona Então quem quiser ver melhor Passe no vídeo dele Que tá na descrição E bom Eu mostrei toda a cidade pro Night E expliquei como funciona pra ele Eu até comprei uma câmera fotográfica Pra ele de presente Bom, ele pareceu uma pessoa legal, né? Vamos ver se ele vai se tornar Um cidadão mesmo ou não Eu mostrei até o banco E como funciona pra ele e tal Bom, de qualquer forma Eu vim aqui pra casa Só pra buscar umas coisinhas Pra levar pro posto Que tem que arrumar ainda hoje Na real, o que eu fui fazer Foi na minha casa Pegar uma lata de lixo Pra levar lá pro posto Porque, mano, toda hora Aqui tá colocando Algum cartaz contra mim Ninguém espalhou de voto em mim, né? Só ali de me atacando, né? Então eu fiz uma lata de lixo Pra poder jogar fora essas coisas, né? Porque, meu Deus E, ó, gente Já coloquei a lixeira ali no posto E, mano O que que é isso aqui? Pera aí Deixa eu pegar essa foto aqui agora Mano, tô na foto só minha Tem uma tartaruga comprando voto do Carlinho Oi, cara da tartaruga É, oi, é LG Oi, é Tuguinho, seu nome? É, então Isso daqui é seu? O cartaz ou o posto? É, não sei, mano Tá em todo lugar esse cartaz aqui Esse daqui é meu Tô tentando ser prefeito da cidade Quem é você? De onde você surgiu? Eu acho que você não vai acreditar em mim Mas pra mim aqui é tudo novidade Eu fui teleportado pra cá Depois de ter passado por um buraco negro Entendi, entendi Tá bom, tá bom E você vai morar aqui na cidade? Ou você tá de passagem? Como que é? Eu não sei, sinceramente, véi Eu tô muito perdido Eu não sou desse universo Eu acho que você não tá acreditando No que eu tô falando, né? Ah, mano Eu já vi cada coisa aqui Pra ser sincero Eu acho que eu acredito em você Aliás Eu tô com essa foto aqui sua Recebendo dinheiro do Carlinho, mano Que papo é esse? Porque eu sei que você não tem dinheiro Então é o Carlinho que deu esse dinheiro, mano Como que é? Me explica isso aí É, esse Carlinho aí, cara Ele me deu um dinheiro do nada Eu, sinceramente, não conheço ele Mas ele queria que eu votasse nele Pera, ele fez tipo assim Por exemplo, ó Tipo, vota em mim Foi tipo isso que ele fez? Foi, foi Mas me preocupa uma coisa Eu não sei quem tirou essa foto Não foi você? Não, não fazia sentido Você não percebeu que tem várias fotos minhas Pela cidade também? Então, é Eu percebi Eu tô com uma foto sua aqui Mano Não compactuo com isso Como você percebeu aqui O Carlinho, ele tentou comprar seu voto Que é totalmente errado Mas tem foto minha também sobre esse assunto Só que eu não tô fazendo isso, tá ligado? É, digamos que tem alguma pessoa Que tá atacando todo mundo Mas o porquê eu não sei Cara, sinceramente eu não sei Todo mundo falou de você Todo mundo que eu conversei Eu, sinceramente, não te conheço, mano Espera, todo mundo Ó, o Carlinho, ele vai se eleger Então a opinião dele não conta Até porque ele tá comprando seu voto O cara que comprou seu voto Você não pode confiar nele, né? A outra pessoa foi quem? É, o Biel O Biel é o melhor amigo do Carlinho Ex-policial Que saiu da delegacia por corrupção Você vai confiar neles? Ou no cara que tá de boa aqui Com o coração no cartaz? Eu, sinceramente, eu não sei Tá, mas e aí? Tu tem casa? Tem alguma coisa já? Não, eu não tenho nada Eu tô muito perdido aqui Eu, sinceramente, eu não sei nem Como que faz as coisas Que pra mim é tudo muito tecnológico Como assim vocês sobem nessas coisas? Meu Deus, tá Eu vou explicar pra você De forma rápida e prática, tá bom? Que você é a segunda pessoa Que me pergunta isso Imagina um cavalo O cavalo, você consegue andar nele Pra frente e pra trás E pros lados O cavalo come comida e água E ele cansa Isso daqui que tá atrás de você Aqui, ó Esse líquido verde É gasolina Eu vendo esse líquido Ele é basicamente A comida daquele cavalo de metal A parte boa é que esse cavalo de metal Usa esse líquido aí Que é prático de conseguir E eu vendo baratinho E que esse cavalo de metal Não se cansa nunca E é milhões de vezes mais rápido Entendi É, ok Vocês são bem tecnológicos aqui É tipo um super cavalo Bom, a outra coisa Então, provavelmente Você não deve ter nada Nem comida, né? Eu tenho Mas, é Foi o que o Carlinho me deu Bom, se você já tem comida Aqui em porta Então eu ia dar metade do que eu tenho Mas eu tenho quase nada Pra ser sincero Mas e aí Como que tá seus itens? Você tá forte? Como que tá? É, eu tô com bastante item aqui, véi Tipo, eu minerei agora Ah, tu já tem umas armaduras Já tá potente, né? Sim, mano Eu já tenho armadura aqui Zé Eu acho que se o cavalo aqui É novidade pra você Isso aqui também deve ser diferente, né? Ah, uma espada Eu tenho uma espada lá também Uma espada vermelha Que dá hit kill? É, realmente Isso é estranho Hit kill? Aham Cara, nenhuma espada dá hit kill Tu não tá botando pela minha espadinha? Não, não, mano Minha armadura aguenta isso Quer ver? Só isso? Você quer aguentar com isso? Aham É, minha armadura aguenta Mas não é possível Tu vai morrer com hit, Zé? Eu duvido muito Tá, tá Então deixa eu dar um hit em você? Claro Depois devolve meus itens Pelo amor de Deus Não, pode ficar tranquilo aqui, ó Seus itens vão ficar junto Caso você morra Que é o que vai acontecer, né? Seus itens vão ficar aqui Daí você vem buscar Daí eu devolvo pra você, pode ser? Pode dar uma espadada, mano Eu tenho certeza que aguento Você mesmo? Eu tenho, mano Nenhuma espada não é possível Isso tem no meu mundo Eu não sou profissional nisso Então ele vai ficar bravo comigo, né? Não Tá, pode ficar tranquilo aqui Eu devolvo seus itens Bom, até daqui a pouco, então Tchau Tchau Tadinho Mano, eu tô ligado Que ele é uma pessoa nova na cidade Mas eu sei lá porquê Mas eu sinto que eu e ele Vamos ser muito amigo Então eu acho que ele não vai ligar, né? Só que cadê ele Pra pegar os itens dele? Ué, peraí, cadê ele? Tá de noite Peraí, eu vou Deixa eu pegar esse docinho aqui Coloca, não deixa eu ver aqui Eu vou pegar os itens dele Vou colocar aqui na moto, sabe? Só pra ele não perder Deixa eu pegar tudo que é meu E jogar aqui no chão Tudo que é meu Até minha cadeira tá aqui no chão Pra não misturar com as coisas dele Nossa, ele já tem dinheiro, mano Ele tem 125 Ó, logo eu vim devoto Tá dando grana, hein? Mano, não coube Tudo as coisas dele Aqui, mano Peraí, eu tenho algum local aqui Será que eu tenho algum local aqui Da minha loja que eu consigo guardar? Não Tudo que é dele vai ficar aqui Deu pra pegar tudo que é meu? Deu Tá, o corpo dele tá vazio Tá, eu tive uma ideia Peraí Enquanto ele não volta Eu vou fazer uma mochila Pra ele rapidão Pra ele poder guardar os itens dele Se bem que na real É melhor não Por causa que vai que ele aparece aqui, né? Eu vou esperar ele então, mano Acho que é o melhor que se fazer Deixa eu pegar uma das cadeirinhas Que eu tenho aqui, ó Aí eu sento aqui e espero ele Gente, já passou um dia inteiro do Minecraft Tava de noite Ficou de dia E agora tá ficando de noite de novo E nada Ele não apareceu Nossa, mano Que situação, né? Ele vai tá achando que eu roubei ele Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou pra casa Eu vou guardar os itens dele Num lugar seguro E vou fazer uma mochilinha Pros itens dele Assim ele vai poder carregar Tudo que ele conseguiu agora E o que ele já tinha Numa mochila segura E, mano, nossa Tomara que isso não vire um grande mal entendido, mano Porque, nossa, ele parece ser tão legal, né? Enfim Vamos pra casa resolver isso Porque amanhã vai ser um dia longo